Fala galera, beleza? Eu sou o Luiz e serem bem-vindos a mais um vídeo junto com a Irmandade, mano, aqui no Skybroquinho. Dá um alô, dá um alô, vai, bem bagunça, vai. Sai a galerinha do YouTube. Aqui que ele fala, é o Apple Player. Não, não, calma aí, eu tenho um parênteses pra fazer aqui, toda vez que eu elegero e faz aí o que dele falar. Fala galera, eu imagino que ele vai mandar um nosso mundinho. Ô mano, ô mano, de vez em quando eu mando, não vou mentir não. Gente, mas pra quem não tá ligado, é uma coisa muito importante que tem que saber. Maro, começou minissérie nova nos três canais da Irmandade. Cês tão sabendo disso? Cês não tão sabendo disso? Isso é porque cês não assistiram o vídeo do Deletinho meu, que saiu recentemente no QNL, véi. Mas minissérie de que, Delet? Minissérie de que? Conta pra nós aí, véi. Então, galerinha, pra quem tá chegando agora no canal do LG, saiu o primeiro episódio no meu canal, o segundo episódio no canal do Apu e tá saindo agora o terceiro episódio no canal do LG. E a gente já fez tudo isso aqui, ó. Ó, 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 ó. Então, gente, ó, ó, olha só. A casa sem telhado, mano. Uh, caralho. Gente, então, é muito importante, ó, passa no canal do Mano Apu, do Mano Deletinho, e vê os episódios anteriores que estão no canal deles. E, ó, pra essa série continuar, nós estipulamos um bagulho da hora, mano. Uma metinha de boa aqui pra vocês. 15 mil gosteis, a gente continua com essa série e traz mais vídeo aqui, ó. Nós três da Irmandade juntão nessa série bolada, né? É, mano. Ô, o da hora, LG, é que se o pessoal acompanhar e curtir a ideia, a gente pode fazer outras minisséries. Talvez um modback, talvez um hardcorezinho, não sei, mano. Vai depender do feedback, pô. Gente, tá ficando de noite já. Ó, deixa eu mostrar aqui pro pessoal rapidão aqui, ó. Você tem um congestionamento aqui, peraí, passei. Ó, ó que legal. A gente começou a fazer a nossa linha de baú. Choveu aqui, né? Desmoronou. Mostra aqui, deu deslizamento. Não mostra não, não mostra não. A gente fez um montão de baú, mas tá vazio. Então, gente, trabalhar, trabalhar, vamos pegar os itens e vamos colocar. Não, 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 LG, LG, LG. Mano, eu tava quebrando aqui. Você sabe que aqui tem um gerador de blocos aleatórios, né? Sim, sim. Vai quebrando e vai virando outro item. Mano, olha o baú, dá uma olhada que vem dentro. É presente meu pra você, véi. Caraca, deixa eu ver. Uou! Mano, mano, vocês não estão ligados. Eu falei muito, a primeira vez que nós vimos o Afogado, eu falei que eu quero muito o Tridente. Esse é o Presidente. Não, cara! Não, me derruba, não me derruba! É Mano e o Tridente, hein? Caraca! Eu gostei muito, mano, eu gostei muito. Vocês não querem dar uma minerada hard aqui pra nós ver se a gente consegue atualizar os blocos aí, não, véi? Achei uma boa. Pessoal, pessoal. Ó, Jonas glorioso. Jonas. Ó, Jonas. Uh! Ô, falando em Jonas, olha aqui, rapaziada. Dá uma olhada como é que tá o nosso rancho ali, ó. Olha que bonito. Dá pra ver que não tem telhado. É verdade. Então, gente, gente, para de quebrar aí. Vamos trabalhar em outra coisa, ô, fizemos a sala de baú, né? Vamos dar a jus pra ela, hein? Vamos arrumar aqui? Ah, verdade. Olha, tá tudo largado aqui, véi. Verdade, hein? Ô, eu sinto saudade do Carry On, véi. Que era só pegar o baúzinho com a mão e levar pra dentro, hein? Nossa, ia ser bom, hein? Nossa, é verdade. Eu sinto saudade do Delete esforçado que carregava todos os itens pra nós de graça, véi. Por que? Por que só eu? Eu já tô segurando a câmera aqui, eu já tô segurando a câmera aqui. Ah, pô. Como assim? Não, não, não. Segurando a câmera, nada, véi. Eu tô gravando aqui. Olha, Tchê, deixa eu fazer uma pergunta pra você. Você catou lã, né? Cadê as lãs? Ih, tá no baú agora, tá no baú agora. Ô, 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 ô. Gente, ó, eu acho que a gente poderia separar por categoria, ó. Se liga só, eu tô separando aqui mais ou menos, mais ou menos, ó. Bloco de oceano, bloco de madeira. Eu acho que vai ficar interessante se a gente botar um baú pra cada coisa. Não vai ficar uma bagunçona. É bom que ajuda na hora de procurar os itens, né? Isso, exato, meu querido. Opa, a gente precisa de mais lã pra fazer a trilha, hein? A trilha. Eu dormo embaixo. Falta quanto? Fica dormindo no meio, hein? Ih, caí da trilha aqui, véi. E agora? Falta duas lãs, falta duas lãs. Olha isso aqui, LG. Preguiçoso, mano. Dormindo enquanto a gente trabalha, véi. Verdade, eu achei que ia ter que dormir com alguém já. Quem tem tesoura aí? Quem tem tesoura? Aqui, ó. Tá no baú. Aí, gente, olha que legal que eu achei aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, até guardei pra fazer agora aqui, ó. O quê? Vai ser meio, mais ou menos, por enquanto, mas, ó, já vai ter. Uma piscina. Tá, ô, 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 piscina infinita, hein? Piscina infinita. Vai, nada, nada. Nada, nada. Ô, gente, deixa eu falar um negócio aqui. Já é o terceiro episódio e a gente não dormiu nem uma vez. Vamos estrear a trilha ali, véi. Eu, 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 eu quero nada em cima, mano. Boa! Caraca. Aí, a parte boa, que se a gente morrer agora, nós nascemos aqui. Em vez de nascer aqui mesmo. É verdade. É, você viu? Um verdade espertinho. Gente, trabalha, trabalha. Tô vendo a pessoa aí gastando tempo aí na cama, em vez de vir pegar os itens aqui. Tô arrumando aqui a trilha pra nós, véi. Ó, tô de olho aí. Gente, tá uma bagunça, gente. Ajuda a arrumar, gente. Não, eu tô pegando isso aqui, o Delete que tá aí brincando aí. Tá, tem algum baú pra bloco aí? Cadê? Tem aqui, ó. Esse aqui é pra bloco do mar. De terra. Caraca, mano, repara o quanto de bloco do mar a gente tem ali. Tá cheio, mano. Tem mais aqui ainda. Ó, a gente precisa de um baú ainda pra drop de mob, véi. Que a gente não tem. Acho que vai ser esse aqui agora, ó. Agora a gente tem. É, eu tenho muita areia. Vou colocar areia no de mar, né? Já que vem com ele, ou não? Não, não, não. Areia põe no de bloco aqui, LG, ó. Tá bonito. E o de madeira? Tá aqui, ó. Tá um balso só de madeira aqui, ó. Só não tem pra minério, véi. Não tem pra minério. É, de minério ia ser uma boa, né? Na real, acho que não. De minério é pouco. Vamos colocar junto com as ferramentas, porque quase não vem minério. É, boa. Boa. LG, nice. Stonks. Gente, vamos tomar isso aqui, LG. O que que vai... Peraí, calma aí. O que que você quer que grave? Peraí, vai jogar? No viro. Eu vou. Joga então. Joga então. Delete. Joga. Tem dois diamantes aí, Delete. Dá pra fazer um anzinho, Delete. Dá pra fazer uma enxada. Pode jogar. Pode jogar. Eu não quero tomar um caco que vocês, véi. Eu não quero tomar um caco que vocês aqui, véi. Não, não. Eu vou quebrar o Jonas. Não. Toma aí, toma aí. Deixa eu ver o Jonas aí, hein. Não mexe com o do Jonas, não, hein. Eu acho que não é que eu coloco os minérios aqui, gente. Ah, tá aqui, ó. I wanna if you know. Don't you see me Tokyo. Can't you see me the new mini when you're gonna have you go. I don't see you. Gente do céu. Minerei três blocos e já atualizou aqui. Mano, 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 mano. Os peixão, os peixão, os peixão. Ah, achei que era baixo de lava, véi. Eita, o baio... O baio comi picando aqui, véi. Faleceu. Ué, eu nasci com uma picareta de pedra, uma espada e uma tocha em madeira. Mudou o seu principal. É o kit noob iniciante. Vem cá, RG, olha só. Eu perdi meu tridente, apô. Eu preciso de mais um. Eu vou precisar de outro, apô. Eu vou precisar de outro. Eu consigo, eu consigo. Fé no parque, eu consigo. Boto fé, boto fé. Pô, que bloco que vai começar a vir agora, hein? Vai, eu chuto que vai começar a vir caverna e minério. Eu acho que vai vir coisa de mesa, bioma de mesa. Dois, um e... Uuu, como é o Sonic? Jungle! Líberamos o bioma da Jungle! Gente, pra quem não tá ligado, quando aparece a Bedrock com esse timer, significa que a gente tá pra evoluir. E depois do timer, a gente libera alguma coisa nova. Geralmente é um bioma, né? Olha! Vai vir bastante cobblestone ainda, tava precisando de cobblestone. Tá vindo moss stone também. Pega o diamante aí! Caraca! Pega o redstone aí! Nossa, dá pra poder fazer farm. Dá pra poder fazer farm. Mano, a gente precisa muito atualizar isso aqui pra conseguir lava de alguma forma, mano. A gente precisa de um gerador de cobblestone. Não mata, não mata, não mata. Pega a semente, pega a semente. Deixa eles voar, deixa eles voar. Ô, Apu, o que você acha de eu fazer uma pequena de diamante levando em curso? Mano, eu acho. Eu tava pensando exatamente isso, LG. Faz lá uma pequena de diamante que é melhor, mano. Que que é isso? Que que é isso? Mata, mata, mata. Vex, Vex! Não fica na ponta, esse bicho derruba. Não fica na ponta. Meu Deus, ele vai matar eu. Vem pro pau, vem pro pau, vem pro pau. Cuidado que ele vai elevar os blocos, elevar os blocos, cuidado. Bicho chato, velho. Matei, matei. O cara com o carisma de diamante, velho, e o cara com o carisma de pedra. Vai de ferro, vai de ferro. Nós vai quebrar aqui os bagulhos bolados agora. Que isso, que isso, que isso? Já guardei neca. É, falou o seu otter. Vamos deixar ele aqui preso ou não? Deixa ele preso, deixa ele preso, deixa ele preso. Eu acho que não tem perigo não. Ele não ataca, eu acho que dá pra soltar ele. Ele mata, ele mata as vacas e as galinhas, não mata. Sortei, sortei. Eu acho que vaca não, velho. Acho que ele só mata galinha. Não mata nada, não mata nada não. Uh! Daqui a pouco vai dar pra estar com diamante, mano. A gente precisa de lava, cara. Ó, mais coisa, de couro, comida. Saiu o baile, saiu o baile. Continua, 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 continua. Opa! Um panda! Nossa! Ele foi girando até o void! Não! Ele foi girando até o void! Caraca! Fica, fica! Mata, mata, mata! Nice, nice, família. Família, satisfação aí pra vocês. Para por, para por. Eita, o que que veio? Meu Deus! Meu Deus! Olha o que que veio na minha mão. O villager! O que que é isso? Deixa eu ver, deixa eu ver. Cara! Não é villager não, é coelho. Vamos lá, vamos lá. Mano, eu acho que não vale a pena você gastar isso aí não, LG. Porque a gente pode guardar caso venha um mob spawner, tá ligado? Hum, verdade. Aí se vier, por exemplo, um spawner de esqueleto, um spawner de zumbi, a gente poderia trocar, talvez. É verdade, verdade. Cara, eu entendo sua ideia e concordo com ela, mano. Acho da hora. Gente, não esquece que a gente levou poison, então ó, come aí pra recuperar a vida, hein. Eita, meu Deus do céu. Meu Deus! O cavalo! Eu quero! Pera aí, eu acho que a gente tem cela, acho que a gente tem cela. Não tem cela, vai ter que prender eles, vai ter que prender eles. Ô, calma aí, eu tive uma ideia, calma aí, eu tive uma ideia. Vai quebrando o bloco aí, gente. Beleza. Esse aqui é meu, hein? É de todo mundo, é da família. Queria dizer nada não, família, mas satisfação é que, ó, deu vários blocos, mano. Caraca! Deu bloco de pedra pra caralho. Não, agora tá valendo a pena. Ó, alguém tem pá aqui, não? Domei! Domei o cavalo. Domei, mas não dá pra andar nele? Não. Você vai andar, você vai ficar andando em círculo, é, moço? Quase que ele me joga pra fora, vai. Outro panda! Não, não se mata, moço, não se mata. Ele não é um panda que dá coibalhota. Coibalhota? O que que é coibalhota? Combalhota. O que que dá coibalhota? Ah, é maluco. Portal. Portal? Da portal? Opa! Lápis Azul e cana de açúcar. É pra encantar item. Cadê água, cadê água? Família, satisfação aqui, fiz uma paradinha pra nós, ó. O que que você fez, Apu? Caraca, aí. Mandou bem. Quero ver panda ficar rolando pra void agora, carai. Ô, mano, eu vou esquentar esse ferro que nós temos aqui, gente. A gente tem muito ferro e não tá esquentando. Ó, tem ferro esquentado aqui já, deixa eu fazer um balde. Eu quero que dá upgrade aqui, véi. Gente, ó, plantei cana aqui, ó. Plantei cana. Pô, mas vou falar pra vocês, véi. Em comparação com o anterior, que era o de água, esse aqui tá legalzinho, pô. Tá verdade. Ele tá melhorando bastante isso daqui. Tá vindo muito cobblestone, véi. Bambu! Bambu. O que que você vai fazer com o bambu, LG? Não, deixa eu falar. Planta o bambu aí. Mata, 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 mata. Vem, Marito, vem. Matei, matei. Marito. Vai de perto do Jonas. Matei, matei. Ó, o panda desceu. Tá vindo bastante coisa. Ué, que é isso de novo? Monsters. O dos monstros, um dos monstros. Ah não, é Vex, véi. Mano, ah não, é super Vex, mano. Bruxa, cuidado com a bruxa. Ela tá com a venena, ela vai venenar naquilo. Que isso? Tá, tá, mata os Vex. Eu não sei falar o nome disso. Ah, meu Deus, eu vou morrer. Eu vou morrer. Corre, corre pra casa. Ah, oita. Vai, de jeito, tem isso, mais um. Tem mais dois. Tem mais dois. Mais um. Vortei, vortei. Acabou? Boa. Pera, acho que eu vi um aqui dentro. Ah, mataram eu, véi. Vamos dormir, vamos dormir, vamos dormir. Beliche, beliche, vamos pro beliche. Tem um aqui, tem um aqui na cama. Matei. Opa, ô, carvãozinho é bom. Ô, madeira da jungle, mano. Isso é bem bom. Nossa, se dá pra dar plantada, vai pegar muita madeira, véi. Maluco, isso aqui é farm de ocelote, caralho? Mas é bom, né? Pelo menos o bicho é bonito. Melhor que farm de bruxa, vai falar que não. Nossa, indo rápido agora, né? Ô, eu queria muito uma lava, gente. Eu queria muito uma lava. Ah, todo mundo, né, LJ? Você queria também? Ah, que bom, mano. Quem bateu? Tem mais vex aí, que eu escutei barulho. Embaixo, embaixo, embaixo. Aqui, ó. Ué, mas ele não vai subir aqui não? Vem, filho, vem. Vem. Matei, matei. Pô, tá com muito vex aqui, mano. Quer dizer, é muito ocelote. Quebramos baú. Bunny mil, osso e lápis azul. Alguém tem osso aí? Tenho. Cadê osso aí? Toma aqui, Dalet, aqui na porta. Ô, mano, e na moral, não sei você, mas o que eu acho que é mais legal disso aqui é que a gente não conhece nada e a gente tá evoluindo um montão junto aqui. Tá bem legal, né? Claro, eu fico intrigado com esses, sei lá, esses formatos, tipo, do nada é jungle, ele vem uns blocos aleatórios. Ó, nasceu o panda ranhento. Ih, tô morrendo, socorro. Mata ali, mata ali. Ai, meu Deus, bicho aqui, véi. Vem, vem. A pô, me salva. Não, não, a pô, me salva. E olha aqui, ó, nasceu o panda ranhento. Tadinho. Tá escorrendo o ranhão dele. É mesmo? Deixa eu ver, cadê? Aqui em cima, aqui, ó. Olha lá, olha lá. O que é bonitinho, parece o LG. Eu sou ranhento? Caraca. Mata, mata, mata. Dá um coronga, mata, mata. Ah, não, bruxa. Maurita. Opa. Que isso? Que isso? Delete. Caraca. Vai demorar um tempão pra subir e quebrar tudo. Maluco, vocês não tem noção a quantidade de ocelote que tem aqui. Mano, é a fábrica de ocelote. Agora tem madeira infinita, gente. Meu amigo. E ocelote também. Pô, tem um vex aqui do nada. Vai com o cogumelo, vai, vai. Não. Ela matou o cavalo. Ela matou o cavalo. Sai daí, marditinha. Ela matou o cavalo, véi. A poupes é de mais cerca, pô. Mais cerca? Mais. Só um segundinho, meu patrão. Saindo aqui na confecção, tá ligado? É só colocar slab aqui, véi, pra ela não trepar. Não trepar? Mano, alguém tem que abraçar a árvore? Ninguém tem machado de pedra, não? Quem que fez ela? Quem que fez ele lá crescer, hein? Eu. Vai lá quebrar, vai lá quebrar. Fazer machado de ferro pra mim, peraí. Pô, pô, eu acho que o próximo baú não se evolui, mano. Mano, eu acho que deve estar muito próximo mesmo de LG. Pô, o bom é que nesse aqui tem um monte de cobblestone e madeira que a gente tava precisando, véi. Pô, realmente. E tem essa mozestone também, que é bem legal, né? O problema é esse bicho, véi. Esse aqui não é bom não, hein? Tá vindo muito vex, rapidinho, né? Nossa, vem com cobbins. Dá pra não implantar aqui, ó. Já planta aí. Não é nessa aí, não, Drash. É nada de um gol. Mas põe a madeira dentro dessa lá de baú e planta uma. Então, sabe o que eu tava perguntando? Mano, será que não tem umas conquistas, uns achievements pra gente fazer aqui? Só tem as padrão do Minecraft, né, pelo jeito? Não, eu acho que é só as padrão, véi. A gente tem ativamente não. Opa, opa, baú musical. Livros. Essa música é boa, hein, mano. Essa música é boa. Baú musical? Não tinha visto isso aqui ainda não, véi. Já veio uma desses? Já. Veio um só. Sua favor, diga só um diamante pra fazer o disco, hein, porque essa música é boa. Ah, vai lá, vai lá, vai lá. Sério mesmo? Por entretenimento, eu acho que vale, vai. Vai. Então, não, faz alguém aqui. Eu já gastei diamante. Só o que eu gastei diamante, queria que alguém gastasse também. Eu não tenho. Cadê o diamante? Tá no balde aqui. Eu também tenho não, véi. Pega aí, alguém faz. Ele já, ele já, ele já. Que barulho que é esse? O presente gift, o gift. Cadê, cadê, cadê? Ele vai ver se... Diamante, caraca. Pô, mano, esse aqui é bom, hein. Posso quebrar? Pode quebrar. Quebra, vai ter evolução agora? Vai. Um minuto. Um minuto. Cinco, quatro, três, dois, um, pum. O que foi? Cara, ô, desertão, hein. Red Desert. Isso aqui precisa até de uma comemoração. O que que você vai fazer? Ihuuu, que da hora, que bonito, que bonito. Ô, tu nada, hein. Ô, a gente tem que fazer uma pá de ferro pra nós, hein, família. Essa é melhor, essa é melhor, essa é melhor. Tá naima da hora mesmo. Sim, meus amigos, trabalhando achando. Eu tô trabalhando bastante aqui mesmo. Me dá uma picareta de diamante aí, LG, que ela dá stunt mining nesse bloco. Isso aqui não dá, não. Não, ela dá no andesito. Trabalha pra mim, vai, trabalha. As folhas, a lhama. Deixa eles trabalhar, deixa eles trabalhar, gente. Ah, saposa. Chega, chega, chega. Quero trabalhar. Me dá diamante, fazer uma picareta pra mim também. Me dá diamante aí, família. Aí, valeu, valeu. Ô, LG, sabe que eu tive uma ideia, mano? O quê? Olha aqui, vem cá, vem cá. Calma aí um minuto, um segundo, satisfação, tá ligado? Chega aqui comigo, chega mais. Pode ir pra, pode ir pra conectar. Você tá bem, rapaz? Eu vou te... Não, é que eu pensei agora num bagulho diferenciado aqui, mano. Eu acho que vai dar bom, se liga aqui. Olha o que eu fiz, LG. Olha o que eu fiz. O quê? O quê? O que você fez? Tadam! Cara, isso é uma ideia boa. Isso é uma ideia muito boa. Isso é uma ideia... E a gente tem add storage, significa que dá pra fazer farm, já de pesca, se quiser. É, mano. Se não quer montar uma farmzinha de pesca... Mano, mas tem um problema. Eu acho que a gente tá jogando na versão 1.16, LG. Aqui não dá pra fazer essas farm, não, né? Quebrou, quebrou a farm. Gente, um villager, gente! Tem esmeralda. Calma aí, calma aí. Não, 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 não. Cuida desse villager. Eu tive uma ideia, mano. Eu tive uma ideia. Nossa, eu sou muito gênio, velho. O quê? O quê? Vocês vão ver que eu tive a ideia mais genial de todas, meus amigos. Nossa, agora vocês vão falar assim, Caracapu, como você é um gênio. Qual que é o melhor villager que a gente consegue fazer as coisas? Calma aí que eu vou fazer agora. Isso aí, mano. Eu vou resolver o teu problema agora, Delet. Só segura um minutinho aqui que eu tenho que craftar o item. Meu parceiro, você tá preparado pra minha genialidade, LG? Ah, quero ver, hein? Liga só. Você tá ligado que na versão 1.16, os villagers têm profissão, né? Sim. E esse maluco aqui, muito provavelmente, ele gosta de trabalhar, assim? Correto? Ah, às vezes gosta, às vezes não. Então, eu acho que a gente pode transformar ele em um bibliotecário. Calma aí, tentar conseguir encantamento de fortuna com ele. E, meu amigo, aí GG, velho. Aí a gente vai fazer uma melhor que nem... Vou ter que concordar, hein? Vou ter que concordar. Eu gostei, eu gostei. Calma aí, quebra aí pra ele sair, se não, não nasce algum bicho aí e mata ele. Dropou meu disco favorito. Tá bom, agora é festa do disco, mas dropou meu favorito. Nossa, esse aí é bom mesmo, é, meu. A posa roubou um item, gente. Gente, vamos dar uma sua, né? Meu amigo, a gente mora no zoológico. A gente mora no Cocoricó, rapaziada. Gente, dropou um livro aqui com o bagulho escrito. Alguém quer ler? Deixa eu ver. Cadê? Não, bota pro The Last, lê, bota pro The Last. Toma aqui, The Last, lê aí, lê aí. Vou ler, vou ler, vou ler. Tá bom. Ah, se lê, acha o LG gostoso. Quer ler também, Apu? Toma aí, lê aí. Você não gastou um bug em... Não, o livro veio vazio, o livro veio vazio. O Apu tá sem cama, o Apu tá sem cama. Não, o carro roubou, me arranca. Já era, Apu, já era. Vagabundo, mano. Vou ter que dormir com ele, pô. Paciência. Meu amigo, a gente tá no elenco do Cocoricó, gente. Olha isso aí. Cara, Cocoricó. Sarva o aldeão, sarva o aldeão. Mata, 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 mata. Cara, ainda bem que não teve do banner. Ia ter uma invasão aqui agora, assim. Imagina, será que tem que spawnar aquele grandãozão? Deve que spawnar, hein. Gente! Ah, não tem nada útil, não, deixa quieto. Mata, mata. Aí, Apu, não sei se é útil aqui, mas se vir é uma troca boa, toa emeralda. Nice, boa. E, ó, toa papel também, às vezes precisa, né? Caramba, é tudo isso? Ué? Nasceu outro delete? Cadê? Ixi. Apu, olha aqui. Onde, onde, onde? Chuva de delete. Carlinhos! Pô, tô gostando disso aí não, hein, vai. Isso aí é bullying. Eu trabalhando aqui, minerando. Ô, bolo de slime, mano. Tá pra fazer pistão? Tá bom? Tá pra fazer linha. Tá pra fazer uma linha pra amarrar os bichos. Ó, faz tempo que não vem diamante, né? Ô, tava vindo aquela hora, monte. Então, mano, eu fiz um machado de combate aqui. Ô, na hora certa, hein. Jura aqui, jura aqui. Na hora certa eu fiz um machado, hein. Ó, ele não é o que dropou totem? Nossa, ele quase arrancou metade da minha vida. Caraca. Ô, galera, tá na hora de expandir essa vila aqui, hein, porque os bichos tá atrapando minerais, véi. Ô, lápis azul, eu acho que tá na hora de expandir mesmo, hein. Que isso? Ué? Ovo de zumbi, ovo de zumbi. Fazer farm, dá pra fazer farm. Caraca. Ô, vai dar? Mas ele só dá um ovo, mano. Qual será que... Por que ele dá um só? Eu tô achando que vai chegar o momento do jogo que ele vai começar a dropar spawner, véi. Cara, eu acho também, acho que é uma boa gente guardar esses itens aqui. Vou guardar aqui também. Guardando, vai guardando, vai guardando. Eita. Ô, não. Ué, pera aí, Monster Party. Ah, tá, ah, tá. Meu Deus. Eita, eita, eita. Só bate. Mata. Mata tudo. Mata. É, protege o villager, Apu. Calma, você tá do lado errado. Eu tô nervoso. Ô, Apu quer proteger os bichos do mal. Olha o teu villager. Sério? Mas, garotinho. Gente, seguinte, percebemos que a ilha tá pequena, tem muito animal aqui, né? Então eu vou dar mais panirinha aqui no bagulho. Vou aumentar, aumenta aí, LG. Ô, eu acho que se brinca, LG, LG. Tá mais difícil se mexer agora do que no episódio 1, que só tinha um bloco, mano. Na verdade, mano. E, ó, mano, eu e o villager quebrou mais de mil blocos e eu apu... Mais de seis... Mais de oitocentos blocos. Ô, tamo bom, hein? Ô, 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 LG, vem cá, dá uma olhada aqui, mano. Eu consegui um villager com uma troca interessante. Não é o que eu queria, mas é uma troca interessante. Olha aí. Mute em três, mano. Eu acho que é bom, mas não é incrível, mano. Acho que não vale a pena, não. Você acha que não vale a pena, não? Eu acho que o bagulho é uma fortuninha, um bagulho é assim. Pô, a fortuninha ia ser God, né? Ia ser bom. Gente, pra que lado você acha que eu devia expandir a ilha? Pra frente? Ah, expande pra frente. Expande pra frente. Vai ser um corredor nossa ilha, então? É, ué. Depois a gente vai fazendo mais corredor pro lado. Depois a gente puxa pra direita e pra esquerda e faz... Uma nave espacial. Gente, eu acho que a gente poderia fazer uma área só pra botar os animal. Eu acho que também acho, hein? Mas ele não dorme na bilhete com a gente, mano. Aí você tem que se colocar lá. Mas animal não, villager. Eu tava falando do The Let, mas tudo bem. Caraca. Gente, já foi o terceiro episódio de vocês me zoando, hein, véi? Por essa nem o futuro esperava. Eu vou meter a machadada em todo mundo aqui, hein? Nesses bichos também. Ô, louco, louco. Agora mais alguém perdeu a cama aí, ó. Meu Deus, meu Deus, socorro! Socorro, puro! Fecha a porta! Fechei, fechei, fechei. Gente, ó que legal aqui, ó. Enquanto a gente não tá expandindo tudo, fiz uma área VIP aqui, ó. Deixa a gente conseguir subir aqui. E os papagaia, né? Eles conseguem também. É só pular aqui que os bichos não pulam. É elege! Oi! Olha o The Let, olha o The Let! Eita! Não briga não, não briga não! Nós é família! Vai que você mata eu, sou o lazarentinho. Ô, e o cavalo-aranha ali no telhado? Cavalo-aranha. Cavalo-aranha, meu Deus. Cavalo-o mais aranha. Cara, gente, abriu o baú. V, XP, esmeralda e é baú benevolente. Significa que é upgrade. Quebra, quebra. Ó, bad rock. 70 segundos, 70 segundos. Minuto 9 do The Let, tá louco? Ô, tá aumentando isso aí, gente. Toma pra você aqui, ó. Toma aqui pra você, pô. Opa! Que bloco vai vir agora, hein, gente? Eu chuto lava, hein? Tem que vir lava, velho. Mano, eu quero muito lava. Nether, nether, nether. Mano, nether é lava. Nether, 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 nether. 3, 2, 1. É o nether. É o nether. É o nether. É o nether. Vamos, vamos. Pera, 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 pera. Não quebra, não quebra. Tá de obsidia. Mano, tem uma chance muito grande de vir lá, vou deixar o balde na mão. Pera aí. Tá, pó aí, pó aí, pó aí, pó aí. Vamo lá, vamo lá, vamo lá. Obsidia. Ó, teus bloco novo. Ó, mano. Netherita. Netherita. Netherita, velho. Caraca. Ô, netherita é brabo. Mais uma netherita já. Ô, será que vai dar pra fazer uma picareta, pelo menos? Acho que vai, velho. Acho que vai. Ô, glowstone é bom também, é bonito. Que isso, que isso? Mata, mata, mata. Ô, se vira um piglin. Ai, que ele vira zumbi, né, mano? Você não dá pra fazer troca, velho. Então, se for rápido, dá pra fazer troca, mas tem que ter bastante ouro. Na real, dá pra fazer troca com ele e ele dropa obsidian. E com a obsidian pode fazer o portal. Ô, se vir, e se vir obsidian aqui? É, não precisa, mas se quiser esquentar uns ouro, acho que é uma bonha, pô. Obisidian, obisidian, quebra, quebra, quebra. Vou quebrar, vou quebrar. Dá pra fazer o portal nether, hein, LG? Olha lá, o porcão, olha o porcão aí, ó. Caraca, mano, aqui, ó, veio 4x4, mano, já mata. Veio o melhor encantamento aqui, rapaziada. Chaneling. Ô, mano, se eu tivesse meu tridentino, eu ia querer esse chinelinho aí. Olha lá, o Blaze. Ó, Blaze, mata, mata. Meu Deus, os bichos. Dropou? Os bichos pegando fogo. Pula na água, LG. Eu não tô pegando fogo. O cavalo, o burrinho, o burrinho. Paguei, paguei, paguei. Cadê a vaca cogumelenta? Família, família, conseguimos. Lava. Lava? Finalmente. Ai, meu garotinho. Gente, eu vou fazer um gerador de pedra aqui, eu vou precisar de algumas coisas. Ô, Deletinho, você consegue fazer um pistão normal, cara? Pistão? Um pistão, e se der, faz sepetidor também, um, dois sepetidor já dá, e redstone. Mas pra quê? Automático, né? O gerador de caboclostone mais complexo da história, tá ligado? O quê? Vocês não querem um automático? Faz o normalzinho, Leigo. O Mirdy? O Mirdy. Ô, Deletinho. Oi. Faz três placas pra mim, por favor? Toma aqui a placa. Gente, eu não tenho certeza, mas eu acho que tá pronto. Tá pronto? Deixa eu só pôr a lava lá em cima e testar, calma aí. Vai ter que deixar bonito que o bug tá feio, hein? Mas é um gerador, velho. Pelo menos agora com o caboclostone, dá pra aumentar a ilha com o caboclostone. Deixa eu ver, deixa eu ver. Vê se vai velhar com o caboclostone aí. Tá, quebra. Tá indo? Tá funcionando, que tá funcionando. Mano, sério que eu consegui fazer ele pedra lisa ainda? Que da hora, mano. Então, gente, gerador tá feito. Não tá droppando? O meu tá droppando tudo na lava, minhas pedras. Gente, seguinte, fiz aqui o gerador. Não deu muito certo, daí eu parei, dei uma olhada na internet, dei uma pensada, usei um pouquinho mais do cérebro do que eu já uso normalmente e chegamos no resultado. Quer ver, menino, pô? Vai, vai lá, vai lá. Bota a lavinha aqui, bloquinho aqui, bloquinho aqui. Vai virar obsidia. Vai virar obsidia. Não vai não, não vai não. Pode quebrar, ó, essa, essa ou essa. Ó, tá funcional, né? Ó, quebra esse aqui também, vai, ó. Esse aqui vai também, ó. Vai as três agora. Não, o bagulho tá funcional, hein? Tá da hora, LG. Agora é só trocar, tipo, as coisas de frente pro outro bloco pra gente não confundir, né? Não quebrar o errado. Mas o bagulho tá aí, né? Ficou legal, ficou legal. Gostei, LG. Gostou mesmo? Gostei, velho. Ficou bom, hein? Gente, vocês estão vendo aqui? O bagulho é eficiente. Menino, pô, quebrou um montão de pedra e veio aqui. Peguei. Ó, eles até colocaram umas obsidias choronas aqui que basicamente é inútil pra ficar, ó, maquinado. Agora quebra aqui, ó, o bagulho já vem. Já vai como? Ô, LG, mas nesse meio tempo aqui eu consegui um presentinho, mano. Vem cá, eu quero mostrar pra vocês. Opa! Menino, pô, da troca, tem coisa boa? Ah, vocês lembram que eu tava negociando com esses caras que tão dormindo aqui nas nossas camas? Então, corta. Conversa com o de baixo aí. Ô, louco! Ô, e sabe o que é o melhor, pô? Eu tenho... Diga. Três Anciente Debris. Sem falar não, mano. Mais um, dá pra fazer uma picareta de netherita com fortuna dois, mano. Ah, é? Mais um? Aqui, ó. Mais um? Vamos fazer agora, então, o bagulho. Que isso, hein? Que isso? Tô nada, tô nada. Tamo bem, tamo bem, hein? Pra quem desacreditou no primeiro episódio, até quantos que nós ia durar, hein? Olha só, velho. É, mano, pros caras que duvidou da gente, quando a gente tava lá, respirando. Quando a gente tava lá em um bloco só. É. Ó como nós tá hoje. Uns 30. Gente, ó. Quatro aqui, quatro aqui e tem netherita. Gente, deixa o gostei no vídeo e... Franguinha assada. Franguinha assada. Ó, 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 ó. Caraca. Eu fiquei bonitinho. Eu vou quebrar uma pedra com ela. Gente, mas isso aí, ó. Deixa o gostei aí. Vamos bater 15 mil gostes. E lembrando que se bater a meta, o próximo episódio, teoricamente, é pra sair amanhã no canal do Mano Relativado, hein? Então, isso aí, gente. Meninos, mozões, família. Se despeçam. Falou, galera. Meu nome é Delete, Instagram rouba o Delete também, gamer. Valeu, galera. Falou, tchau. Nós e... Opa!